Se a nossa música tocar Não vou fugir Se o som nos faz vibrar Vou sentir Não vou fingir Nem dançar Não vale a pena nem tentar Tu pedes-me para aguentar Mas sabes que eu não resisto Não vais-me parar Muito menos para me controlar Se dançamos nós dois vamos causar Pânico na disco Tu vais me agarrar Nós dois vamos dançar E é pânico na disco Tu vais-me agraçar Nós dois vamos dançar Sabes que não desisto Se alguém estiver a olhar Não vamos parar Se o som contagiar Vou sentir Não vou fingir Nem pensar Não vale a pena nem tentar Tu pedes-me para aguentar Mas sabes que eu não resisto Não vais-me parar Não vais-me parar Muito menos para me controlar Se dançamos nós dois vamos causar Pânico na disco Tu vais me agraçar Tu vais me agraçar Nós dois vamos dançar E é pânico na disco Como tu vais me abraçar Nós os dois vamos dançar Sabes que eu não desisto Se a nossa música tocar Se o som nos faz vibrar Se este momento não parar Estamos só a começar O que vais me abraçar Nós os dois vamos dançar E a pânica no disco O que vais me abraçar Nós os dois vamos dançar Sabes que eu não desisto